Bom dia pessoal, hoje eu quero mostrar essa churumbela na flor de maia que está toda cheia de coxonilha. Essa coxonilha aqui é a coxonilha de carapaça e ela é bem difícil de combater. Eu sempre uso o óleo mineral que é esse daqui. Você pode optar por passar por cima com o cotonete ou retirar ela. No caso aqui tem muita coxonilha. Eu vou tentar retirar e depois eu mostro para vocês. Eu plantei junto com essa suculenta. A suculenta não tem nada, não ainda. Vamos ver. Outra coisa que eu fui notar quando eu fui arrumar terra, eu já replantei a suculenta. Foi as raízes. Eu pensei, eu acho que vou lavar com uma escovinha de dente velha para ver se não tem nenhuma praga na raiz, né? Para ter certeza. Já que estou mexendo com ela, vou ter certeza de que não tem nenhuma praga. mas não tinha. Aí agora eu vou replantar ela. E esses aqui que eu acabei quebrando, né? Porque tava muito cheio de coxonilha. Eu lavei e também passei o óleo. E eu não vou plantar hoje, vou deixar aqui secando, secando? Porque tá o ferimento muito recente ali. E aí em vez de salvar, às vezes acaba apodrecendo. Aí então, esses pedacinhos aqui eu vou replantar só amanhã. Aí aqui tá machucadinho, eu não vou botar na terra já, não. Esse aqui eu acho que não vai vingar. Ele tá até murcho, desidratado. Aí quero mostrar também outra coisa. Olha lá o buraco que ele tá fazendo. Cada final de semana ele tira um pouco de barro aqui. Então, vamos ver até quando que vai dar pra botar minha prateleira de volta aqui. Aí ele quer fazer um concreto aqui, eu acho, e ali. Fazer de comprido ali, né? Pra não ficar no barro, ficar no concreto. E aqui também eu tenho mais flores de maio. E essa daqui é uma outra que eu tenho que tirar, ó. Também tá com a coxonilha de carapaça, ó. Vou ter que tirar, passar um óleo. Olha só, tem bastante. É que onde elas estavam, na antiga prateleira, elas estavam uma grudadinha na outra. E eu acho que isso contribuiu pra que pegasse nos outros vasos, nesse outro vaso. Esse outro aqui tá saudável. Esse aqui eu não anotei nada, mas aquele ali tá com praga, ó. Olha só, bem. E se não tirar, vai matar a planta. Com o tempo, a planta vai definhando até morrer. Daqui a pouco, eu mostro o vasinho replantado. Ó, pessoal. Ficou assim. Aí amanhã, né? Como eu falei, vou replantar esses aqui. Pra amanhã ou segunda-feira, vou replantar. Vou replantar. E a suculenta tava super saudável. Não tenho o que fazer nela. Ah, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também é essas plantinhas aqui, ó. É a estapele. Ela não morreu dessa vez. Eu tenho... Eu fiz, eu acho que cinco vasos e só sobrou três. E... Vamos ver como é que elas se comportam aqui, né? Aí aqui tem o outro. Ok, pessoal? Aí também a minha zefirante, que ainda está aberta. A minha huérnia, que deu uma flor tímida, escondidinha lá, ó. Olha só. Essa é a huérnia. Também é outra danada. Mas essa daqui dá muita coxonilha. E ali eu fiz umas mudinhas da... Da echeveria aqui, né? Tá ali. Tem que dar uma... Uma regada nelas. E também tem essa... Essa plantinha aqui, que eu vou ter que arrumar, ó. Vou ter que... Botar um olhinho, limpar. Também a huérnia aí tá com... Com coxonilha, olha só. Eu tava mexendo ali e acabei... Notando a coxonilha. Tem até lá embaixo. Ok, pessoal? Então... Por hoje é só. É... Deem uma passadinha lá no blog. Se inscrevam também. Quem gostou. E... E é isso, né, gente? Um abração a todos. Tchau.